Oi trailerandos e trailerandas, tudo bem com vocês? E você, se não é do canal, eu sou o Ricardo. Eu sou a Diana. E esse canal é o Trailerando Por Aí, é um canal sobre o trailerismo, que fala sobre o mundo do trailer, equipamentos, as nossas viagens, receitas e muito mais coisas. Dicas, coisas úteis também, não só o lazer. É isso aí, é um canal bem legal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí que é um canal legal. Eu sou suspeito para falar, mas é um canal legal. E vamos ir até o ponto, hoje nós vamos fazer o review do nosso novo gerador de 4KVA, conforme você viu no título e na Thumb. Vamos lá! Bom, de brinde, no final do vídeo, eu ainda vou dar umas dicas para você, três dicas preciosas para você poder fazer sua compra pela internet. Você tem medo de fazer a compra pela internet, não sabe direito como é que faz, se você quer economizar um dinheiro, fica até o finzinho para ver como é que são essas dicas aí. Isso, fica até o final mesmo, hein? Bom, vamos começar mostrando aqui o painel de controle. O painel de controle é bem completinho. Ele tem aqui o botão de liga-desliga. Ao lado, você tem o botão de economia de funcionamento, ou seja, quando você está no ON, ele vai variar a velocidade do motor de acordo com a carga que está sendo consumida. Aqui tem um display digital, e ele diz exatamente quantos watts estão sendo consumidos. Afogador. Você tem duas tomadas, 110, lembrando que esse é um gerador 110. Aqui você tem um sistema de proteção. Esses botões aqui são todos de proteção, tipo disjuntor. Se der uma sobrecarga, ele avisa aqui no painel. O painelzinho tem uma luz para óleo, uma luz de sobrecarga, e uma luz que fica verde quando ele está gerando a corrente alternada. E o sistema todo, se ele der o overload aqui, de uma sobrecarga, ele vai acender uma luz vermelha e dispara os disjuntorezinhos. Aqui você tem também um outro sistema de proteção, tanto para a corrente alternada quanto para a corrente contínua. E aqui embaixo você tem o sisteminha de bateria, 12 volts, de corrente contínua. Você tem o disjuntorzinho, uma tomada, que você pode carregar a bateria, duas tomadinhas USB e o local para você montar o aterramento. Esse é o painel digital. É bonito em termos de beleza também, é bem feito. É um plástico bem rígido, bem parrudo e bem funcional. Aqui nessa lateral ele tem o filtro de ar, a manípulo de partida, que é a partida manual, a chavinha de combustível, liga para o combustível ir para o sistema, desliga, e uns coxinhos aqui, para manter ele estável. E é isso aí. Nessa lateral você tem o motor, saída de escape, e a parte de troca de óleo. Essa parte de troca de óleo é um pouco chata, e acho que é um ponto negativo nesse modelo, porque você precisa, na hora de colocar o óleo, a tampinha já funciona como medidor, ele fica em uma posição chata, porque você coloca o funil, e o funil não acha a posição aqui. Se você coloca o funil de lado, o óleo sai do funil. Então você precisa colocar o funil aqui em cima da rosca, colocar um pano aqui, e ir colocando bem devagarinho o óleo, para não derrubar. Eles podiam ter feito essa entrada um pouquinho virada para cima, para facilitar a colocação de óleo. Ficou mal feito isso aí. E na parte de cima, o tanque, a abertura do tanque de gasolina, e o nível de combustível, olha que legal, tem um cheio, meio e vazio. E ela vem com umas ferramentinhas, uma chave de vela, e uma chavinha de fenda. Então, o nosso girador, esse amiguinho aqui, ele pesa só 30 quilos, olha que beleza. É, não é só não, vem apesado. A gente carrega em dois, assim, em uma bolha. Ele é ergonômico, ele tem, deixa eu mostrar aqui, ele tem, para você pegar, a gente pega em dois aqui, até você carrega sozinho, mas as costas pedem dois, né? E o ideal é você carregar de dois. 30 quilos vazio, ele vem sem óleo, ele vem, claro, sem gasolina. O tanque, a capacidade do tanque de combustível é de 5 litros, e meio litro de óleo. Então, deve ter mais uns 4 quilos, 5 quilos aí de peso, total uns 35 quilos com o tanque cheio, né? Bom, e o restante das especificações, você vê aqui embaixo, depois a gente vai deixar. Vamos deixar na descrição do vídeo, todas as especificações técnicas dele. Tá bom? Bom, segundo a ficha técnica, ele emite 76 decibéis a 7 metros. Então, nós vamos conferir, e vamos fazer mais uns testes. Aqui, ó. Ah, o que é isso? É um decibelímetro. Vamos ver se a ficha técnica é correta, e qual é o nível de ruído dentro do trailer, fora do trailer, e outras distâncias. Vamos lá! Olha, pra vocês terem uma ideia, o ruído, o ambiente, eu falando, já deu. Isso aí que vocês estão vendo. Se eu falar um pouco mais alto, o bagulho vai pra 80. Vou ficar quieto, ó. Barulho do vento e da natureza. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você clica lá no botãozinho para ligar, vira a gasolina e aí é no feijão. Vamos lá. 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 do trailer, vai para 60. Olha que interessante, a 3 metros, ele volta para 60 porque a gente mudou o ângulo e o ruído atinge o trailer um pouco mais. Caiu um pouquinho, a 5 metros agora, praticamente se manteve. Interessante como o ângulo modifica, o ângulo em relação ao microfone, ao captador. Ele estava escondidinho aqui atrás do trailer, então a dica é essa. Para incomodar menos quem está aqui dentro, leva ele um pouco mais para o lado. Quanto mais de frente, para onde você está, mais barulho. Bom, agora vamos ao teste que interessa. Vamos ligar o gerador e vamos ligar o ar-condicionado e o micro-ondas, né? É. E ver como é que é o... Desempenho. Desempenho do bicho. Inclusive filmando o voltímetro digital aqui para ver quanto é que cai. Vamos lá. Então, lá fora no gerador ele está gerando 126 volts e aqui no nosso medidor interno aqui do trailer ele está chegando 123. Agora vamos ligar aqui, né? O condicionado. Então, aqui ele caiu de 123 para 120, muito camping não aguenta isso, né? O girador está todo bem, né? Então, aqui ele caiu de 123 para 120, muito camping não aguenta isso, né? O girador está todo bem, né? O ar-condicionado está todo, né? O ar-condicionado está todo, né? No máximo. E agora vamos ligar o micro-ondas. Que é para o micro-ondas. Conseguiu dizer. Start. Start. Caiu um pouquinho, mas passou no teste. Aí, gente. Agora está ligado na rua, para vocês terem uma ideia. 121. E? Nossa, o girador está gerando mais energia do que a rede da rua aqui, que ele está dando 123. Né? Né? Vai, impressões gerais. Diana, o que você achou? Eu achei... Primeiro eu achei que funcionou, né? O que a gente comprou pelo propósito de funcionar, ele funcionou, né? Olha, essa mãozinha aqui fica parecendo aqui. E daí? O que você achou? É... eu achei que o tamanho dele é legal. Eu achei que para a potência dele ele ia ser maior e mais pesado. Então, eu achei que... Mas eu achei pesado. Eu achei que ele não é leve, não. 30 kg, mais a gasolina, né? Uns 5 litros de gasolina, mais meio litro de óleo. Deve dar pelo menos uns 35 kg. É, mas é de boa a carregar ali na caça branca. Não, tudo bem. Mas para deslocar ele, como a gente fez várias vezes, não é assim. É uma coisa que seja confortável, né? Bom, achei ele também um pouco... Eu não sei, o barulho é relativo, né? Eu não achei ele barulhento. Eu já ouvi geradores mais barulhentos. Ele não é silencioso, vocês viram aí. Mas eu coloquei as referências, né? Para vocês verem. Acho que esse negócio de barulho é muito relativo, né? Os 65, 70 decibeles, 64 decibeles, 60 decibeles é muito relativo. Eu acho que é uma coisa que... Se você ficar prestando atenção, ficar do lado e ficar pensando Ah, nossa, esse barulho está me incomodando, né? Tem um fator psicológico, né? Mas aí, você vai usar o gerador? Ou você está totalmente sem bateria? Ou você vai suportar? Ou você precisa do ar condicionado que faz muito mais barulho que o gerador? É, também faz barulho, né? Então... Bom, como prometido, vamos às dicas de compra. Dicas de compra pela internet. Dica número 1. Qual é a sua real necessidade? Não adianta ir pela conversa dos amigos, pela conversa do WhatsApp, pelo papinho do sei lá quem, porque fulano comprou e é bom. Então, a primeira coisa é ver a sua real necessidade. É, você vê lá, no nosso caso, nós vimos lá, o nosso ar condicional tem 15 mil BTUs, não é isso? 13 mil. 13 mil BTUs. Aí você transforma esse BTU em watts e aí você, se não me engano, multiplica por 0,29 para ter o BTU em watts. Acha na internet fácil isso aí. Coloca BTU versus watts. Então, assim, a sua necessidade. Não é a conversa do outro porque o outro comprou de 4 mil, de 5 mil, de 3 mil, de 2 mil. Qual é a sua real necessidade? Saiba pontualmente qual é o que você quer do seu equipamento. Senão você vai comprar um equipamento que vai sobrar, vai pagar mais caro, ou pode até gastar dinheiro à toa num equipamento que não vai funcionar para você. Dica número 2. Pesquise, 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 pesquise. Como é que você pesquisa para comprar alguma coisa? Você coloca lá, você vai ver, vê o preço, óbvio. Essa pesquisa é a óbvia, né? Mas tem uns detalhezinhos importantes. Às vezes, o mesmo modelo de gerador, no nosso caso, ele tem preços diferentes. Às vezes, os preços são muito parecidos, mas você compare o número de vezes que ele pode ser dividido no cartão, por exemplo. A gente achou, no caso desse gerador, eu achei o mesmo fornecedor que fornecia para americanas.com, que foi onde a gente comprou, ou fornecia para Shoptime e fornecia o Submarino. Só que no Shoptime e o Submarino eles não dividiam mais do que em três vezes. E esse aí a gente conseguiu dividir em oito, dez, dez vezes de cartão, né? Com o mesmo fornecedor, o mesmo modelo, o mesmo gerador. Então, assim, isso aí, no caso, você bota o seu dinheiro lá para render e ele fica lá, e é um dinheirinho que você não está gastando. E, ao contrário, você está ganhando em cima, porque o preço é o mesmo, não tem desconto à vista. Então, esse tipo de pesquisa minuciosa, você começa a fazer, faz no Zoom, faz no... Como é que é o outro lado? Busca Pé. Busca Pé, Mercado Livre, em todos esses fornecedores, e vai anotando, e vai anotando e vai vendo. E compare marcas diferentes, modelos diferentes, de acordo com aquela sua necessidade que você estabeleceu. Ah, e ver a referência das marcas também, né? Isso, então. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, que eu estava escolhendo, eu tinha uma outra marca que eu quase comprei, tinha cinco KVA, o preço era um pouquinho só a mais, mas depois eu cheguei à conclusão de que eu não precisava, então eu não ia gastar esse pouco a mais. Mas era um modelo que tinha saído de linha, eu comecei a desconfiar porque poucas pessoas estavam vendendo aquele modelo. Eu entrei no site do fabricante, consultei o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e os caras falaram, olha, esse modelo está fora de linha, mas a gente tem peça, a gente dá garantia, você pode comprar tranquilo. Então, é uma outra dica de você pesquisar, na sua pesquisa, você vai atrás, coloca, pesquisa as assistências técnicas. Eu acabei optando pelo Toyama, uma delas, um dos motivos, é porque tem uma assistência técnica aqui na esquina. A gente mora nos Cafundó de Vargem Grande Paulista e aqui, saindo do condomínio, virando a esquina, tem uma assistência técnica para ele. Então, eu fui localizar, vi todos esses detalhes que fazem parte da sua pesquisa para a sua tomada de decisão. Dica número 3, fica de olho no frete também. Quando você estiver fazendo essas compras, além da divisão no cartão, fica de olho no frete. Porque existem, para o mesmo produto, fretes diferentes. E hoje em dia você tem algumas lojas que permitem retirar na loja. E aí você ou não paga o frete ou paga um frete muito mais baixo. E às vezes compensa você, com esse tipo de pesquisa, você acaba economizando 50, 60, 70 reais. O que aconteceu na nossa, quando a gente for comprar bateria, a gente optou por pegar um frete mais barato e eu acabei economizando uns 30, 40 reais só na sua opção de frete. Então, isso também deve caber na sua pesquisa. E, como bônus, a quarta dica. Eu disse que eram três, mas eu vou dar quatro dicas. Fazer compra no Mercado Livre. Muita gente fica com medo e acha que, ah, porque o Mercado Livre, porque não é legal, porque não é seguro. Gente, o Mercado Livre, ele já passou por aquela fase de ter pequenas pessoas, poucas pessoas físicas anunciando e de fazer compras inseguras. Hoje existem inúmeros tipos de garantia do Mercado Livre para você poder fazer a sua compra. Claro, você tem que fazer determinadas escolhas e observar alguns detalhes. Então, tem muita loja física grande que vende no Mercado Livre. Tem muita loja média, pequena, que também vende lá. Então, você pode comprar. Observe o seguinte. Primeiro, nota fiscal, se o cara fornece junto ou não a nota fiscal. Segundo, observa lá embaixo a categorização do vendedor. Que tipo de vendedor é, se ele atende as respostas. Existe uma classificação no Mercado Livre que diz lá. É um bom vendedor, ele entrega as mercadorias no prazo. Então, você vendo todos esses lados aí e garantindo essa positividade aí do seu fornecedor, você pode comprar tranquilamente no Mercado Livre. E a garantia também do Mercado Livre, né? Isso. Se for uma fraude, alguma coisa assim, você entra lá e pede o dinheiro de volta. Isso. Porque ele só paga uma pessoa depois que você recebeu o produto. Depois que você der o ok. Existem uma série de garantias aí. Observa com calma e pode fazer as compras lá, dadas essas garantias. Evita comprar de pessoa física, evita comprar usado, porque aí você não tem muito o que reclamar depois. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, né? Tem alguma dúvida, não que a gente seja experto, né? Mas se eu puder responder, se a gente puder falar sobre algum aspecto que você tenha curiosidade e a gente não abordou. E comenta aí se você tem gerador, se você usa, qual é a marca, o modelo, como é que é, se ele funciona bem, se não funciona bem. Porque às vezes o seu comentário também serve, porque muita gente lê os comentários dos outros, né? Então às vezes o seu próprio comentário serve como dica para outras pessoas aí. Se deixa escrito aí, a gente também gosta de ler, gosta de responder. Quem deixa comentário sabe que a gente faz questão de responder. E é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreve, já falamos? Já falamos? Bom, se inscreve. Só se inscreve uma vez, senão você vai se desinscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!